Eu acho que tem uma questão importante de como se produz política no Brasil, porque quando a gente pensa no movimento político no Brasil, e aí eu gosto sempre de trazer o meu amigo maravilhoso que estuda militância, o André Salles, que está aqui no chat, pensar nisso, pensar em militância, pensar em acolhimento das pessoas para que elas tenham ação política, envolve entender a arena política, entender que tem personagens, entender que essas personagens vão ter disponibilidades afetivas, mais ou menos em determinados cenários, num contexto altamente dinâmico e mutável. E a gente parte de uma perspectiva, às vezes, de hegemonia na construção do fazer político no Brasil, que é um pouco perigoso, na minha humilde opinião, tá? Porque a ideia de se pensar a construção de uma identidade política de homossexuais envolve um trabalho de base que é contínuo. Pensando numa agenda que está atuando, entende as mudanças, acompanha as dinâmicas, está atenta a esses interesses em atuar e não atuar, que são voláteis. Se a gente entende isso como um pressuposto, como algo rígido, que não se transforma a partir do nós contra eles, eu não estou atento a esse trabalho de base, a essa transformação. E isso é uma característica de todas as agendas que atuam no Brasil, tá? Todas as frentes de avançamento. E é isso, da minha singela opinião, tá? Então, quando eu vejo o relato deles falando sobre o não acolhimento de um lugar que, supostamente, eles... Estava dito, né, socialmente, que, olha, aqui vocês podem ser acolhidos e isso não estava acontecendo, eu entendo algo sintomático na agenda política brasileira, né? E que, claro, se a gente vai para outros conteúdos, isso também faz sentido, né? E eu acho que, enquanto exemplo importante para a gente entender como o debate da identidade política de homossexuais, ele não é de agora, talvez aqui no Brasil, enquanto engajamento político coletivo, sim, é mais recente, mas nos Estados Unidos a gente tem representatividades gays dentro do Partido Republicano desde a taqueta de 60, né? Então, com mais, períodos de mais, menos representatividade, mas que estavam ali, de alguma maneira, no jogo político e, né, debatendo, né, identificados dentro do partido. Sendo esse uma das motivações de um dos entrevistados para começar, dentro desse cenário que se espelhava, né, da eleição do Bolsonaro, a construir uma plataforma, um espaço dentro da agenda conservadora que tivesse representantes, né, declaradamente homossexuais e reconhecidos como tal na atuação política. E aí, isso é um espaço de abertura para todo aquele volume de sujeitos que não entendiam que poderiam, tinham princípios, tinham valores, mas que não tinha nenhum, nada em que ancorassem, né? E quando se tentavam ancorar, eram, né, a experiência era negativa, a experiência era sempre de exclusão, de ausência, de não escuta. Então, a partir dessa experiência de um ressentimento, né, por sucessivas tentativas de construção de uma identidade política que não se efetiva, né, ali por conta de uma pré-formatação de como tem que ser uma identidade política gay, né, uma identidade política homossexual, não, há essas pessoas que conseguem os primeiros espaços na agenda conservadora, acolhem esses sujeitos e começam a fazer um trabalho de base que não estava sendo feito até então com esses sujeitos. Então, é uma experiência muito potente de produção de identidade política, assim, ainda que com ondas, né, muito atreladas ainda à experiência do institucional, do Bolsonaro, então teve grupos que mudaram de nome, né, depois da eleição, teve grupos que se distribuíram, teve perfis que mudaram completamente as fotos, então, mas aquele momento é um momento potente expressivo de ação política, que a gente não pode falar, ai, bobeira, não, essas pessoas não sabiam o que estavam fazendo, sabiam, sabem, estão prontas, muito bem estruturadas para caso haja um novo momento propício, elas, novamente, né, se articulem. Algumas com mais estruturas, outras com menos, mas muito atentas às mudanças na arena política. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.